Oi, oi! Eu sou a Encantada Gabi, muito prazer. Tenho 18 anos, 1,70 de altura, sou modelo, atriz, dançarina e misa há mais de 4 anos. Eu já fiz toda a skin nesse último tempo, aquele macarrão. Uma fotinha básica daquele... Hum, delicious! Fiz também beauty color, sendo modelo de mãos e pés, não aparecendo, então... E acredito que a gente possa fazer um bom trabalho. Eu sou uma colitibana em São Paulo. Bora lá?